Glória a Deus, Glória a Deus, muito bom dia, muito bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta manhã, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados, e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem, para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, muito bom dia, que alegria começarmos esse domingo na presença desse Deus Todo-Poderoso, estamos ainda dentro de uma campanha muito poderosa, a campanha Minha Família no Altar do Senhor, gente, quantos testemunhos, quantos testemunhos recebemos durante toda esta semana, foram centenas de testemunhos, eu ainda vou parar para contar, queridos, só na sexta-feira à tarde, só no meu e-mail, eu recebi quase 30 testemunhos, só por e-mail, só por e-mail, o que Deus está fazendo é algo extraordinário, eu quero declarar como profeta do Senhor, não importa que seja domingo, não importa que é cedo da manhã, Deus já está trabalhando, queridos, Deus já está trabalhando há muito tempo pelos seus, eu declaro que a sua vida será transformada, eu declaro Deus está desenhando agora um novo futuro para você e para a sua casa, por isso de forma profética eu peço que você faça algo aqui, mas faça com fé, faça com muita fé, escreva aqui embaixo, aqui nos comentários, escreva assim ó, minha família no altar do Senhor, escreva isso agora, mas escreva com fé, escreva com muita fé, minha família no altar do Senhor, e eu declaro meu irmão, em nome de Jesus, o teu milagre está a caminho, o teu testemunho será o próximo, creia nisso, tome posse disso em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza que os milagres de Deus vão te alcançar para o morrer agora, amém? Queridos, nós estamos nessa campanha e vamos assim até hoje de noite, pelo menos, só se Deus mandar é diferente, se não, e eu estou, sabe, eu estou sensível aqui, amados, ouvi de Deus, mas a princípio vamos até hoje à noite, e Deus é que sabe todas as coisas, campanha é muito forte, minha família no altar do Senhor, então você que é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o Senhor nosso Deus te abençoe poderosamente, amém? Já quero convidar para você se inscrever aqui no meu canal, é de graça, é gratuito, você não paga nada, é para você não perder nenhuma dessas orações proféticas, gente, se eu fosse ficar contando aqui testemunhos, nós precisaríamos, sério, eu precisaria de algumas horas para contar os testemunhos só dessa semana, eu precisaria de algumas horas só para contar os testemunhos desta semana, Deus está fazendo maravilhas no meio do seu povo, amém? E eu declaro que Deus vai fazer na sua vida também, então já se inscreva aqui no meu canal, se você não está enxergando, era para estar aqui, a palavrinha inscrever-se, era para estar aqui embaixo, se não está aparecendo, clica agora nesse X que está aqui, clica no X, aí você vai fechar esse espaço aqui, quando clicar no X vai fechar o espaço de conversa, aí você vai clicar, vai aparecer ali inscrever-se, você clica em inscrever-se, clica na imagem do sininho, pequeno sininho e depois clica em todas, muito fácil, muito rápido, simples, é de graça, é gratuito, você não paga nada, amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã, que Deus falou muito forte ao meu coração, sobre nós, acho que foi na live de sexta-feira às seis e meia da noite, de nós mudarmos a nossa mentalidade, tocamos um pouquinho ontem sim, mas eu queria entrar mais a fundo ainda, por quê? Porque muitas vezes o mover de Deus não está acontecendo na nossa vida, porque nós estamos limitando o poder de Deus aqui, tem um livro muito interessante, muito poderoso, que fala sobre isso, que é o campo de batalha da mente, muitos aqui já devem ter lido de Joyce Meyer, alguns pronunciam Joyce Meyer, né? Campo de batalha da mente, queridos, você tem que entender que o inimigo, ele faz da nossa cabeça um grande campo de batalha, onde nós não conseguimos avançar, porque as lutas aqui dentro são muito grandes, eu contei na sexta-feira à noite, sobre como provavelmente o maior, o homem de maiores feitos aqui nessa terra, na nossa geração, na última geração, o evangelista Reinhard Bonk, né? Também existem outros, Billy Graham também foi um ministério maravilhoso, tremendo, mas o evangelista Bonk, para quem conhece os números, não que nós estejamos aqui comparando números, não, não é isso, mas olhando os números que são fatos, que também não podem ser ignorados, nós vemos a grandeza que Deus levou esse homem, esse homem foi, ele evangelizou o continente africano inteiro, esse homem foi para a África, queridos, junto com a sua amada esposa, recém-casado com um filhinho novo, Deus deu a missão para ele evangelizar o continente africano inteiro, ele foi para lá, quase sem dinheiro, ele foi para lá para morar dentro de uma Kombi, com todo respeito, uma Kombi não nova, para não dizer uma Kombi velha, e ele sempre ensinou, ele sempre ensinou, e eu hoje repasso esse ensinamento do evangelista Reinhard Bonk, não calcule, quando Deus lhe der uma visão, quando Deus lhe der um projeto, quando Deus lhe der um sonho, ontem falamos sobre os sonhos, de nós não abrirmos mão dos nossos sonhos, queridos, não calcule esses sonhos, esses projetos com aquilo que você tem no seu bolso, calcule com aquilo que você tem no bolso de Deus, ou nos bolsos de Deus, esse é o ensinamento desse grande apóstolo, evangelista Reinhard Bonk, mas um verdadeiro apóstolo, então queridos, vocês, nós todos, hoje é domingo pela manhã, nós temos aí logo uma semana se iniciando de trabalho, de metas, de conquistas, de sonhos, de objetivos, de desafios no trabalho, e você não tem que ficar calculando com aquilo que você pode fazer, meu irmão, mude a sua mentalidade, o texto que nós ainda meditamos ontem, eu quero repetir aqui, ontem não foi sexta-feira, isso foi sexta-feira à noite, Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme ou através do seu poder que opera em cada um de nós, então Deus vai fazer com que o poder dele opere através de você, e você vai conquistar, escreva aqui embaixo, escreva assim ó, não tem para ninguém, eu vou conquistar, vai meu irmão, vai, agora seja profeta de Deus sobre a sua vida, seja profeta de Deus sobre a sua vida, escreva aqui embaixo, não tem para ninguém, eu vou conquistar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e se você confira o que Deus está fazendo nessa grande campanha de oração, escreva aqui embaixo mais uma vez, deixa o seu like, irmão, você não tem ideia de quanto é importante você fazer isso, que imagina, você está aqui dentro, se você não deixa o like, o YouTube já pode pensar assim ó, acho que essa live não é boa, não vou mostrar para mais ninguém, agora quando você deixa o like, essa ferramenta incrível que é o YouTube, mostra para todo mundo, e é isso que acontece, muita gente é abençoada, isso vai para a sua conta, e Deus lhe abençoa mais ainda, amém? Então escreva mais uma vez, minha família no altar do Senhor, e agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 91, que é a segunda campanha que nós temos no final de semana, a gente sempre continua a campanha da semana, que no caso essa agora é minha família no altar do Senhor, mas sempre oramos em cima do Salmo 91, e a Bíblia diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, por isso então nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, ou seja, você invocará o Senhor, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, sacial-o-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, Senhor muito obrigado pela tua palavra, Pai, Senhor nós iniciamos esse domingo, meu Deus, daqui um pouquinho mais temos culto aqui na nossa igreja e eu já convido a todos que são de Porto Alegre e região, venha agora 10 horas da manhã, se não então às 19 horas, 7 horas da noite, vem estar conosco, Deus está movendo coisas tremendas e poderosas, você não pode perder, Pai, no nome de Jesus eu oro, Pai, e eu abençoo e eu declaro, meu Deus, que este domingo será um dia extraordinário, escreva aqui embaixo, escreva assim, o meu dia hoje será extraordinário, escreva agora com fé, mas escreva com muita fé, escreva o meu dia de hoje será extraordinário, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro, eu declaro, meu Deus, o teu mover, o teu agir, o teu poder agora, meu Deus, tocando vidas, mudando histórias, eu declaro, a tua história está sendo mudada, a tua vida nunca mais será a mesma, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esta mudança de mentalidade venha sobre nós e nós venhamos a entender, meu Deus, que não depende mais de nós, daquilo que nós temos ou daquilo que não temos, daquilo que podemos fazer ou daquilo que não podemos fazer, depende então somente daquilo que o Senhor pode e o Senhor pode infinitamente mais, em nome de Jesus eu oro e abençoo a todos, se você recebe, escreva aqui embaixo, primeiro deixe o seu like, não esqueça e escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus te abençoe e tenham todos um domingo extraordinário, não esqueça, seis e meia da noite, estamos aqui, em nome de Jesus, a paz de Cristo a todos, tchau, tchau.